Mas agora sim, vamos para a última leitura, para eu liberar a Vandinha, que está cansada aqui. Não, não estou não. Estou brincando. Olha aí, Gugu Liberato. Desencarnou também numa vida cumprida, onde cumpriu todos os detalhes da vida e, graças a Deus, contou a evolução do mundo. Aqui traz. E o direito de ir e vir. Muito religioso, esse espírito, desde criança, vinha traçando a própria vida de uma maneira muito correta, muito justa. Carregava sempre a verdade. E a religião em si acabou direcionada por conta própria. Pois, por mais que ele tenha tido uma família, tudo na vida dele foi muito baseado por si próprio, aonde foi um grande mestre para si próprio. Fez projetos, fez vivências e, logo aos 16 anos de idade, começou a enraizar a vida como ninguém. Trazendo rótulos de muita prosperidade em torno da própria vida. Em vida, sempre procurou o melhor. Nunca julgou, sempre procurou fixar os caminhos e sempre ser uma pessoa honesta e boa, não só para si próprio, mas também pelos demais. Na vida terrena não traz negatividade nenhuma, na verdade, pois fez o que pôde e de uma forma muito verdadeira. Se realizou como homem em todos os sentidos. Como família, teve os filhos maravilhosos, aonde hoje, no plano da espiritualidade, eu agradeço muito aquela grande mulher que me deu o prazer de ser pai, que me deu o prazer de cultivar aquela família maravilhosa. Hoje, eu só peço perdão por ter errado em alguns detalhes e por ter magoado algumas vezes. E se errei algumas vezes, peço perdão, pois muitas vezes não foi por maldade. Quero que hoje vocês saibam que eu sou muito grato a tudo que recebi nesta família, principalmente ao mais velho, que é muito parecido comigo, aonde traz a vivência e uma saudação muito parecida com a minha. Agradeço a Deus por tudo, agradeço aos meus ancestrais por, naquele momento, não ter sentido nada. Muitos acham que sofrer a queda, não tive sofrimento. Me senti e tive, vou falar do meu jeito aqui, que tem caboclo e tem preto velho auxiliando. Ele diz que na hora do desencarne dele, naquela queda, muitos acham que ele sofreu. Mas ele está dizendo aqui que em nenhum momento ele teve sofrimento. Ele foi acolhido imediatamente. Quando me deparei, vi que o meu corpo estava lá. Mas a minha alma já estava sendo acolhida por uma grande caridade, por uma alma bondosa pela qual fui recolhido. Não tive sofrimento, apenas um desencarne na hora e no tempo certo, que também entrei num conflito muito grande. Mas depois de algumas horas me conformei. Entrei num desespero muito grande, numa angústia. Mas eu não estava entendendo muito, uma alma sendo amparada no colo de um mentor. E ao mesmo tempo, o meu corpo ali, muitos desesperos, muitos conflitos, foi o que mais se passou diante de tudo ali. Alguns dias já havia tendo sofrimento, angústia. Quinze dias atrás, estava tendo uma tristeza de alma muito grande. Um vazio. Onde não sabia o que era. Cheguei a questionar pra mim mesmo. Será que seria a mudança, o retorno, pra terra natal? Poderia ser isso. Muita tristeza sem explicação. Pois até então estava vivendo um momento de muita graça e de muitas bênçãos na minha vida. Mas hoje consigo entender que aquele vazio todo de quinze dias antes já era minha despedida. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E o que mais sou grato? Sou grato por aquela mulher ter entrado na minha vida, por ter me dado filhos maravilhosos. E agradeço a Deus por ter me dado todos os prazeres da vida. Não revolto, não julgo e nem me debato achando que o desencarno não estava na hora. Pois mais do que eu, eu sei que tudo tem a vontade divina. E hoje estou bem. Saudade. Uma alma que está muito, mas muito bem acolhida. Isso que ele frisou agora, essa alma, é uma bênção. É só os espíritos abençoados que passam por esse desencarne. Imagina você levando um tiro, Deus me livre, guarde. Você levando um tiro, mas automaticamente tudo preparado ali. A equipe de resgate te recolhe e você não sente nada. É, a equipe de resgate espiritual. Espiritual. Isso que ele teve foi um resgate. Então, por mais que aquela queda fosse bruta, ele não sofreu nada. Ele, antes de... Antes de ver o corpo no chão ali, ele já estava... A alma dele já tinha sido recolhida há muito tempo. Então, graças a Deus, ele não sofreu nada. Nada, nada, nada. Nada. Não sofreu com a queda, com o baque, nada. Porque, antes de cair, já foi resgatado antes de ir para o chão. Tanto que é que ele frisa a alma que observou o corpo e a alma sendo acolhida. Algumas horas ele disse que sofreu, mas depois não. Certo. Então, hoje, graças a Deus, ele está muito bem acolhido. Em vida, ele tinha todo esse processo. Né? Teve todo esse processo de andar, de fazer. Teve alguns detalhes de vida, algum sofrimento. Mas nada tão forte para marcar a vida dele. Teve uma vida muito boa perante ele mesmo. Então, se ele teve uma vida boa, se ele buscou, se ele alcançou tudo, agradeça a si próprio o tempo inteiro. É Deus o encaminhando o tempo inteiro. Então, foi uma alma que veio para a terra, mas tudo que ele foi presenteado foi por intermédio do próprio trabalho, a vida inteira. E tudo que ele adquiriu foi pela força divina. A sorte, o prazer, o apoio divino, Deus. E ele lutando pelas conquistas. Duas coisas que ele julga um pouco, espiritualmente falando. É a sexualidade, que ele deveria ter sido quem ele foi, quem ele sempre foi. E, ao mesmo tempo, de não ter curtido mais os filhos como tanto ele gostaria de ter feito. Porque duas coisas ótimas para ele foi a mulher, a mãe dos filhos e os filhos. A única coisa que ele lembra e traz e leva de lembrança são os filhos e o reencontro, na verdade, da mãe dos filhos. E é engraçado que você fala da sexualidade, é um negócio que ele se arrependeu de não ter se exposto mais. Isso, duas coisas ele se arrepende. A saudade é imensa dos filhos, agradece a mãe dos filhos e a sexualidade. Ele auto se puniu, né? Que diz, auto se puniu. Mas nem por isso também toca. Tá super bem. Que bom. Fico feliz em saber. 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 Obrigado.